Aleluia. Meus queridos, a par do Senhor Jesus, quem trouxe a Bíblia Sagrada, abramos a mesma no primeiro livro dos reis, capítulo de número... Capítulo 18, verso de número 42, quem achou o texto diga graças a Deus, subiu a cábia comer e beber, Elias porém subiu ao cimo do monte, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe, olha para o lado do mar, ele subiu, olhou e disse, não há nada, então lhe disse, Elias, volte assim por sete vezes, na sétima vez, disse, eis que se levanta do mar, uma nuvem pequena como a palma da mão do homem, então disse ele, sobe e diz a cábia, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha, dentro em poucos, os céus ennegreceram com nuvens, e o vento caiu, e o vento, e caiu uma grande chuva, acaba e subiu ao carro e foi para Jerrel, e você diz, amém, glória a Deus, podia sentar queridos, quem tem glória para dar para Jesus aí? Bendito seja Deus, olhe para cá, por favor, os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe, Deus está, irmãos, no nosso meio, quem acredita? Olhe para cá, Deus, nesse momento, é, em que, uma grande crise de identidade, Israel está sofrendo, Deus vai levantar o profeta Elias, olhe para cá para você entender, Israel está sofrendo uma grande crise de identidade, todos nós somos sabedores, que Deus levanta Elias, numa época caótica, em que a nação de Israel, deixara os altares de Deus, e começara a adorar a Baal, isso porque, Acabe foi o rei de Israel, que fez coisas terríveis, foi o pior rei, dentro da história de Israel, Ele, logo fez aliança, casou-se com Jezabel, Jezabel, sacerdotisa de Baal, Jezabel, vai introduzir o culto a Baal, dentro do arraial de Israel, olhe para cá, para você entender, que tudo isso aconteceu, porque Acabe fez aliança, porque Acabe casou com Jezabel, tome muito cuidado, com quem você anda, tome muito cuidado, com quem você tem feito aliança, isso pode trazer prejuízo para a tua vida, isso pode trazer dano para o teu ministério, isso pode trazer, decline para a tua vida espiritual, amém? Quantos de nós, não temos percepção, quantos de nós, às vezes esquecemos, que Deus, que o Senhor, nos quer separado, de algumas coisas, quando Moisés chegou, diante da visão, da sarça, que não se consumia, Deus disse para Moisés, não se chegue para cá, tire a sandália dos teus pés, por que tirar a sandália dos pés? Porque Deus estava falando para Moisés, que Deus é Deus de santidade, não, 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 você não entendeu, olhe para cá, Deus é Deus de santidade, tem muita gente fazendo aliança com pessoas erradas, tem muita gente fazendo aliança com quem não tem Deus na vida, negócios, gambiragem, Deus não é Deus de gambiragem, Deus não é Deus de negócio sujo, Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus de engano, Deus é Deus de santidade, abre a boca, para glorificar esse Deus nessa noite, pega na mão desse crente e diga para ele, está vendo aí irmão? O Deus que tu serve é Deus de santidade, quem pode dar glória para ele? Tem muita gente do altar que fica fazendo isso, tem muito pastor que fica fazendo isso, e eu vim aqui como profeta de Deus que sou para falar, nós precisamos ter cuidado, olha para cá, casou-se, Jezabel traz, culta Baal, e não só culto, não só culto, Acabe construiu, um templo a Baal, eu ainda entendo que idolatria é pecado, viu irmão? Não, 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 você não entendeu, a idolatria ainda é pecado, Glória a Jesus, e tem muita gente aí idolatrando, cantor, pregador, pastor, profeta, amém ou não? Eu vou no culto porque é o pastor que vai pregar, eu só vou lá porque é o fulano, fica puxando a sardinha, para quem não pode te dar nada, não, não, você não entendeu irmão, Aleluia, vai adorando a Deus que é melhor para você, Tu não vai ganhar nada com isso não irmão, Só que, Deus levanta o profeta Elias, o leão dos profetas, o profeta do fogo, o profeta que tem intimidade com Deus, olha para cá para você entender, Elias tem duas palavras, quantas? Duas palavras, Primeiro, não haverá chuva nem orvalho, Segundo, vai chover, Aleluia, Quem dera que tivéssemos profeta desta natureza nos nossos dias, Quem dera se tivéssemos pregador desse tipo, com duas palavras, não haverá chuva segundo a minha palavra, Por que a palavra do profeta? Porque ela tem peso, Porque a palavra de Elias, Olha para cá, Elias não está dizendo, Deus está mandando, Não, 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 Elias não está dizendo, Ele está dizendo, Segundo a minha palavra, Não haverá chuva nem orvalho, Orvalho, Quem tem Deus na vida, Deus assina embaixo, Quem tem intimidade com o céu, Deus diz, Eu estou contigo e não abro, Aleluia, Elias disse, Segundo a minha palavra, Por que isso? Por que Deus vai fechar os céus? Por que Deus está mostrando para Israel, Que a crença de Baal, Seu Deus do sol, Da chuva, Do fogo, Vai ser exterminada, Oh glória, Eu vim aqui para profetizar na vida de alguém, Que Deus esta noite vai marcar, Para ser exemplo aonde mora, Para ser exemplo aonde trabalha, Para ser exemplo aonde congrega, Eu vim aqui profetizar dentro da palavra de Deus, Que esse ano você vai ser diferente, Como pastor, Você vai ser um crente que vai dizer assim, A minha palavra tem peso, Vai acontecer isso, E Deus vai bradar do céu e vai dizer, Aí, Eu estou com ele, Aleluia, Dúbia dar a seve, Dúbia erguia, Pega na mão desse crente e diga, A tua palavra tem peso no mundo espiritual, Não, não, não irmão, Você não entendeu, A tua palavra tem peso no mundo espiritual, Tu crer, Aí Deus, Opa, Deus trancou os, Céus, Deus trancou os, Céus, E Deus disse, Eu estou com essa palavra desse moço, Oh glória, Oh glória, Só que no capítulo 18, Do verso que nós lemos, O contexto é outro, Agora Elias, Está dizendo que vai haver, Chuva, Sem ver nada, Olha a palavra do profeta, Olha a palavra do profeta, Não, irmão, Eu não estou falando, De alguém, Que fica, Com o baobo, Eu estou falando de alguém, Que tem intimidade com os céus, Ele disse para, Obadias, Cadê Acabe? Avisa para ele, Que vai ter chuva, Aleluia, Quando Acabe viu, O Elias, Ele chama Elias, De perturbador de Israel, E eu vou dividir algo, Com vocês aqui, Irmão, Não é, Não é esboço isso aqui não, Eu vou dividir algo com vocês, Olha para cá, Que eu preciso falar, Nessa noite, Eu vou entregar o rolo todo, Hoje aqui, Tem muita gente, Que pensa que profeta, É esses que andam, Com um monte de gente, Tem até fã clube, Profeta andava só, Era solitário, Não, não, Você não entendeu, Profeta não tinha tapinha no ombro, Você é bom, Ou você arrebentou, Não, 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 Era chamado, De perturbador de Israel, Não, não é igual, Essa geração de profeta, Que estamos vendo, Nos nossos dias, Um grupo para cá, Outro para lá, Fã clube de profeta, Não, Não era assim, Os profetas, Não eram bem vistos, Foi aqui falado, Através do nosso pastor, Também, Quem é profeta, Irmão, Tem que entender, Que o propósito de Deus, Na vida dele, É esse, Hã? Sabe o que tem matado, Nos nossos dias, Não é perseguição maligna, Não é ataque diabólico, Não é palavras contrárias, O que tem matado, Muito crente, Olha para cá, É elogios, Diga, Elogios, Tem gente, Que não consegue, Ouvir um elogio, Que ele se tufa logo, Ele já fica tufado, Ô pastor Rafael, Que congresso, Se o pastor Rafael, Não for crente de verdade, Ele vai se tufar, Se nós, Não tivermos a humildade, Nós vamos perder, A graça de Deus, Nisso aí, Porque a Bíblia, Diz que os irmãos, De Jefeté, Quando cresceram, Repeliram o Jefeté, Tem gente, Que não pode crescer, Irmão, Tem gente, Que não pode receber, Uma unção, Irmão, Tem gente, Que não pode receber, Uma benção, Irmão, Que ele já muda, Eu queria, Tanto um carro, Para ir para a igreja, Depois que o carro, Vem e lhe diz, Agora eu vou me aquietar, É muita lama ali, Eu vou arrebentar, O meu carro, Aleluia, Quando ele limpava, Os bancos da igreja, Meu Deus, Ele era pontual, E agora, Agora que ele é diácono, Nem pegar na mão, Ele não quer mais, Deus vai esvaziar você, Você precisa entender, Que quando Deus, Te dar alguma coisa, É para louvar, E exaltar o nome dele, Quem veio exaltar ele, Quem veio, Ele abarachou, Aleluia, Aleluia, Acabe, Te prepara, Porque está vindo aí, Uma chuva, Só que o profeta, Fala, E ele vai para onde? Para o monte, Que tem gente, Que tem gente, Eu não sei que um são é essa, Que só tem, Quando pega o microfone, A gente que prega, Um pouquinho por aí, Anda por aí, Só tem um são, Quando está com o microfone na mão, Não é isso? Tem lugar, Que você vai pregar, Irmão, Cantar, Que o camarada, Nem tem coragem, De levantar a mão, Para ajudar o companheiro, Nem da glória, Nem sequer fica, Vai logo embora, Porque ele é, Deus vai tirar esses estrelas, Não, Não, Deus vai, Deus vai, Deus está levantando aí, Uma geração, Que não tem nome, Que não tem marketing, Que não tem seguidor, Mas tem presença de Deus na vida, Eu sou um, Cadê o outro? Cadê, 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 Cadê? Deus está levantando alguém na internet, Deus está visitando alguém nesta noite, E está dizendo, Se prepare, Porque tu serás levantado, Por esta unção profética, Pega! Churacã da Arábia, Cadobre ergue a lavará, Vai chover, Mas ele vai para o cume do monte, Aqui eu começo a pregar, Quando ele chega lá, Olha o que acontece, Ele leva o moço, Que tem lugar que o moço não pode ir, Mas tem lugar que você pode levar ele, Sabe o que é isso, Sabe o que é isso, Tem muita gente perdendo a bênção, Porque tem compartilhado coisas, Sabe quando a mulher pega os vasos, Em Reis 4, Olha para cá, Deus disse assim, Fecha a porta sobre ti, Sobre os teus filhos, Fechar a porta é limitar, Nós temos que parar com essa mania, De achar que todo mundo tem que saber da nossa vida, Ah, eu sou uma pessoa pública, Não, 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 Tem intimidade que tem que ser guardada, Olha para cá, Porque os irmãos de José, Estão por aí irmão, Só querendo catar uma palavra tua, Algo da parte, Íntima tua, Para espalhar, Porque tem muita gente que é boa, Para fazer o mal, Ele não sabe orar, Ele não sabe abençoar, Mas amaldiçoar, E lançar coisas aí no ventilador, É com ele mesmo, Mas essa noite Deus está dizendo, Para alguém nesse congresso, Nesse último dia, Deus está guardando e preservando a tua vida, Ninguém derruba quem Deus levantou, Na terra dos viventes, Alacanda, Aquilo que é de Deus, Não tem nada de validade, Tu sabia disso? Pastor, Aquilo que é de Deus, Tem durabilidade, Cantora, Amém? Eu não vou puxar a sardinha, Para o lado do pastor, Não, Nem jogar confete, Mas são nove, E eu falei, Esse dia eu vou repetir, Porque Deus está mandando, Pastor, Qual é o sinal, De Deus, Para esse congresso? Que são nove, Se fosse um negócio, Que tivesse, Data de validade, No segundo, Já tinha acabado, Mas são nove, Tudo que é de Deus, Tem durabilidade, O diabo não tira, Não toma, Não rouba, Porque Deus entregou, Olha para alguém, Aponte o dedo de profeta, E diga, Tudo que é de Deus, Na tua vida, Tem durabilidade, Ninguém tira, Ninguém rouba, Oh, Aleluia, Quem acredita, Olha para cá, Elias, Vai orar, O que Elias vai fazer? Orar, Irmão, Eu gosto de orar, Eu nasci, Na oração, Entrando, Para dentro, Da mata, E saindo, Só seis, Sete da manhã, De vigília, De oração, Tem gente, Que agora, Irmão, Isso é besteira, Fica batendo, Eu tenho uma raiva, Disso, Fica batendo, Nos mistérios de Deus, Nas coisas de Deus, Sem conhecer, E as coisas de Deus, Um congresso, Como esse, Se alguém pular, Saltar, Tem aqueles, Que criticam, Porque já estão, Congelados, Não, Porque agora, Eu cresci, Eu estou mais maduro, Está nada, Tu está, É frio, Você está, É gelado, Está na, Está na, Sou veteriana, Sai desse, Sai dessa, Geladeira, Abre a tua boca, Meu irmão, Deus quer te usar, A torneira da graça, Ainda está aberta, Cambandara, Suracandara, Barassai, Não falo mais a língua, Eu não profetizo mais, Esse negócio, É coisa de menino, Quem te falou, Que Deus não usa menino, Uma casa, Que não tem menino, Não é uma casa, Amém ou não? Hã? Aí o que, Que ele vai fazer, Ele vai, Orar, E aí ele chama o moço, E diz, Você vai lá, E eu vou orar, Aí o moço corre, Ele diz, Vê se tem alguma, Nuvem, Na direção do mar, Olha só o mistério, Ele corre, A primeira, E volta, Não tem nada, Aí ele vai, A segunda, Ele volta, Não tem nada, E o profeta, Está fazendo o que? Diga, Orando, Olha como é, Que esse profeta, Ora, Enganchado, Tu pode mexer, Com qualquer pessoa, Mas se tu mexer, Com crente, Que ora, Com pé para trás, Tu está arrumando, Confusão com ele, Crente que ora, Com pé para trás, É terrível, Deus ama ele, Deus brada na vida dele, Mexe com qualquer um, Mas não mexe, Com crente que ora, Com pé para trás, Meu filho, Porque tu vai arrumar, Confusão com Jeová, Tem crente que ora, Com pé para trás, Aqui, Deixa eu ver, 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 De joelho é melhor, Dá glória a Deus, Só que o moço vai e volta, E não acontece nada, Lembra que a palavra de Elias foi, Acabe, Se prepare, Porque haverá chuva, Porque o profeta vê, Aquilo que ninguém vê, Lembra, Quando o Eliseu, Está cercado em Samaria, E o moço vem e diz, Nós vamos morrer, Porque tem obreiro, Tem servo de Deus, Que tem visão, Xoxa, Só vê desgraça, Só vê problema, Ai pastor, Ai, Eu não sei, Eu não sei se vai dar certo, O profeta, Está lá, Dormindo, Tranquilo, E o moço, Está desesperado, Nós vamos morrer, Nós vamos morrer, Rapaz, Calma aí, Porque profeta, Vê, O que ninguém vê, Aí sabe o que ele diz, Volta lá, Ele foi, Sete vezes, Quantas vezes, Na sétima, Ele vê uma nuvem, Qual era o tamanho, Dessa nuvem, Do tamanho, Da mão, De um homem, Meu Deus, Mas o, Mas o profeta, Diz, Que haveria chuva, E agora, A chuva, Que ele está vendo, Ou seja, Que ele, Profetizou, Que veria, Ele disse, É uma extensa chuva, Mas o moço, Está vendo, Uma nuvem, Do tamanho da mão, Ai ele diz, É chuva, Para valer, Ai o profeta, Diz assim, É agora, E quando ele, Acabou, De orar, A nuvem, Que era, Do tamanho, Da mão do homem, Porque eu quero, Dividir, Algumas coisas aqui, Rapidamente com você, Olhe para cá, Sabe o que eu aprendo, Aqui irmão, Quando o profeta, Diz, O que que você viu, Ele diz, A nuvem, Pequena, Do tamanho da mão, De um homem, Porque o profeta, Diz, Então haverá, Haverá uma grande, Intensa chuva, Porque Deus, Olha, Nós estamos preocupados, Com o tamanho da nuvem, Os especialistas, Que estudam, O tempo, Dizem, É, Meteorologista, Eles dizem, Que chuva grande, Só pode vir, Através de uma grande, Nuvem, Nuvem, Tem gente que fica, É toda bestada, Agora vai quebrar tudo, Olha, Por que, Por que, Fica preocupado, Com o tamanho da, Estética, 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 Tu está entendendo isso? Aleluia, Só que Deus está dizendo assim, Que, A chuva, Que ele vai mandar, Nesses últimos dias, Não vem de uma grande nuvem, Vem de uma pequena nuvem, Do tamanho da mão, De um homem, Pastor, Não estou entendendo, Eu estou me esforçando, Para te dizer, Que Deus, Usará a nuvem, Pequena, Nos últimos dias, E Deus, Já está usando, Porque tem gente, Que não tem nome, Não é grande, Mas está dando trabalho, Para o diabo, Pregando nos presídios, Pregando nas ruas, Pregando dentro do coletivo, Eu vim aqui, Profetizar, Nesse último dia, De congresso, Que Deus, Não vai usar nuvem grande, Deus vai usar nuvem pequena, 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 Tem alguém que está entendendo, Não tem nome, Mas tem graça, Não tem nome, Mas tem presença, Não tem nome, Mas é de oração, Cadê, 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 Você aí, Aqui na nave, Lá na internet, Deus vai usar você, Uriacandarai, Eu prefiro ouvir alguém, Que erre a letra do hino, Mas tem unção, Do que alguém que tem voz, Que tem o talento, Mas não tem a graça, Eu posso errar no português, Mas o que importa é unção, Tu está entendendo? Irmão, Gente que não tem unção, É igual lá, Põe uma pedra e fica balançando, É só barulho, Irmão, Olha para cá, Que eu vou dividir algo com você, Barulho não gera poder, É o poder que gera o barulho, Tem gente que pensa que, Barulho gera poder, Mas é o poder, Pastor Rafael, Que gera o barulho, Quem está entendendo? A intensidade da chuva, Não vem de uma grande nuvem, Porque a Bíblia diz que escureceu, A nuvem do tamanho da mão do homem, Escureceu, Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, Se prepare, Porque ele tem uma unção, Tão forte para a tua vida, Esse ano, Não, Você não entendeu, Você não vai ficar só dando folheto, Você não vai ficar só pregando, Dentro do ônibus, Nos presídios, Deus está dizendo, Que está te levantando, Nessa noite, Para profetizar, Dentro dessa cidade, Fora dessa cidade, Nesse estado, No Brasil, Quem acredita, Que Deus faz esse negócio, Se coloca de pé comigo, Abre a boca, E dá um brado, De glória, Calabarachandarabacandarai, Se tem alguém, Que tem glória para dar, Vai dando glória, Glória, Se tem alguém, Que tem glória, Para dar, Vai dando glória, Alabarachandar, Aleluia, Eu preciso usar o tempo, Que eu tenho aqui, Eu sou profeta de Deus, Irmão, Esse moço de camisa aqui, Você levanta a tua mão, Eu posso ser profeta, Na tua vida, Deus te trouxe hoje aqui, Para quebrar um laço, De morte, Eu via três pessoas, Te cercando num lugar, O Senhor te trouxe hoje aqui, Para te dizer, A tua sepultura, Foi fechada hoje, Homem, Alúbia, Seve, Dar, Açaí, Porque Deus te escolheu, Dentro do vento, E da tua mãe, Tu sabe disso, Deus te trouxe, A este congresso, Para falar contigo, Tete a tete, Para te dizer, Que tu é escolhido, Para te dizer, Que tu serás, Um pregador do evangelho, Para te dizer, Que a partir dessa noite, Deus vai marcar, A tua vida, E dentro de poucos dias, O laço do diabo, Será quebrado, Numa esquina, Porque o diabo, Não vai tocar, Na tua vida, Porque operando, Deus, Quem impedirá, Quem tem glória, Para dar, Uracalabarachandarabahai, Ipa, Aquela irmã, Que está lá atrás, Do lado daquele irmão, De amarelo, Levanta a tua mão, Você irmã, Rápido, Levanta a tua mão, Isso, Eu não te conheço, Mas eu pregava aqui, Deus disse para mim, Diga para ela, Que hoje, Eu repreendo, O espírito de morte, Porque o diabo, Tenta tirar o teu fôlego, E te matar, O diabo, Tem lutado, Para tocar na tua saúde, E tirar o teu fôlego, Tu está entendendo, O que eu estou te falando? De catarabassúria, Tu veio hoje, Para cá, Para receber, A libertação, Há tempos, Que tu vem sofrendo, Com uma pontada, Deus disse, Ele te livrou, Do AVC, A labassúria, A lacoube, Da área do infarto, Porque Deus, Quer usar a tua vida, Para louvor, Do nome dele, Para, 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 Para de murmurar, Para, É hora de tu adorar, Porque Deus, Tem cuidado da tua casa, Não te preocupa, Deus, Entra com libertação, Lá, Quem pode dar glória? Da gadaraçã, Levanta tua mão, Meu filho, Sabia que Deus, Te trouxe hoje aqui, Para falar contigo, Algumas coisas, Ele é Deus, Que usa a nuvem pequena, Há tempos, Deus te visitou, Dentro de um quarto, Tu estava orando, E tu pediu um sinal, Para Deus, E Deus disse assim, Diga para ele, Que está chegando o tempo, Em que eu vou tirar ele, Da mão dos homens, Olha só, Tu vai trabalhar, Para ti mesmo, E vai tocar a obra de Deus, Porque eu estou vendo, Um cajado na mão desse moço, E Deus está dizendo, Deus te levanta, Para ser um pastor de ovelhas, Adabassubi, Darassaya, Deus está dizendo, Para você neste culto, Se prepare, Grande é o rebanho, Que Deus coloca na tua mão, Quem pode adorar? Quem pode adorar? Alabassubi, Pega na mão desse crente, Que está do seu lado, Eu vou encerrar aqui agora, Pastor, Eu posso ser profeta, Na tua vida? Tu vai limitar as pessoas, Que vão sentar na tua mesa, Tu vai limitar as pessoas, Que vão participar, Dos projetos, Que Deus tem te dado, Porque eu vejo, O cerco, De um espírito, De falsidade, Muito grande, De inveja, Há tempos, Que Deus, Tem colocado no teu coração, Uma separação, E Deus está dizendo, Meu filho, Eu vou limitar, Porque é tempo, De tu marchar, E eu vou ser profeta, Na sua vida, Deus disse, Que esse projeto, Ele não vai ficar aqui, Na igreja, Deus vai te dar um lugar, Dentro dessa cidade, Tão grande, Porque o projeto, Não é só aqui, O projeto é maior, No que dá, A sébia, Tem muita gente, Que tem condição, Que vai colar, Do teu lado, E não é daqui, De dentro dessa cidade, É de fora, Vai dizer, Como é o projeto? Quanto eu tenho, Que invertir? Porque o Senhor está dizendo, Que ele te levantará, Para ajudar, Muita gente, Que não tem nome, É nuvem pequena, Mas através de ti, Eles serão, Conhecidos, Quem acredita, Que Deus faz, Pega na mão, Desse crente, Quem vai louvar, É, Eu queria que a pastora, Louvasse também, Posso chamar a pastora aqui, Vem, Vem louvar, Vem, Depois a pastora louva, Vem rápido, Pega na mão, Desse crente, Que está aí, Do teu lado, Pega na mão dele, Pega, 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 Pega na mão dele, Pega na mão dele, Pega na mão dela, Pega aí, Pega aí, Pega aí, Pega aí, Pega aí, Pega na mão dele, Pega na mão dela, Diga assim, Você é essa nuvem, Que Deus quer usar, Diga, Diga, Deus vai usar você, Você é nuvem pequena, Deus vai usar você, Diga, Diga para ele, No glória, No aleluia, No glória, No aleluia, Alá, Baçura, Candaraia, Ele, Baca, Tatatatatatatá, Deus vai descer aí, Uma glória, Sobre a tua vida, Haverá um renovo de Deus, Haverá um renovo de Deus, No glória, No glória, No glória, Lá na internet, Jesus está curando pessoas, Pela internet, Jesus vai batizar crente, Pela internet, Glória, Canal Aliança Vídeo, Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida, Louvores, Palavra, Oração, São mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas, Inscreva-se no nosso canal, Deixe o seu like, Comente e compartilhe, 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 Obrigado.